Era mais um vídeo aí pro canal, Reino Brinhas falando, hoje trazendo pra vocês Naruto Online, eventos novos, chegou um evento novo e vamos lá ver o que chegou. Primeiro aqui, o chegado dos 10 caldas, eu já joguei aqui na sorte, peguei, acho que a segunda é 2 caldas, vamos ver o que veio. Bom, já tem, assim, é muito raro vir Itachi né cara, eu quase não vejo Itachi nos eventos né, então quem quiser pegar o Itachi, Caralho mano, 64 pontos? Caralho, se o Hiruza aqui é 220, 264 deve ser micharia, e eu acho que é cada 10 cupons que pode sortear o negócio ali, mas é aquilo, tem que tirar uma biju pra ganhar ponto. Então não sei se vale tanto a pena, mas seria uma boa botar o Itachi 4 estela, mas eu não vou gastar. Outra coisa também, eu quero fazer um vídeo sobre estratégia de jogo tá, desde quando chegou a 5.0, o modo de jogar esse jogo aqui mudou totalmente, e talvez eu faça um vídeo explicando isso, então comento se vocês querem aí, beleza? Então aqui, o bom seria pegar o Itachi pra quem não tem tá, seria interessante botar ele 4 estela também, mas não vou fazer isso. Então o que que eu vou gastar aqui? Gastar que eu falo de modo free tá, sem cupom, não que cupom seja de cash, mas vocês entenderam. Não vou gastar nada, os pontos que eu pegar aqui vai ser de graça, vai ser de bobeira jogando uma vez grátis ao dia. Então aqui eu vou pegar só proteção de polimento mesmo. Então vamos lá, vamos aqui pros eventos. Crotamento, hora de jogar os selamentos é agora, coleção de letras, deixa eu ver o que que veio. Pacote de magatama, ó, pra quem é, pra quem começou o servo segurando, é bom pegar isso aqui logo e o humor. Mas aqui, vou pegar a invocação mesmo. E veio a roleta, tá? Veio a roleta. Veio a veste nova, porém é muito troll jogar nela, eu vou explicar o porquê. Essa veste aí pode ver que tá sendo uma veste cara, né? As vestes que vêm nessa roleta aqui, vêm com 15 ou 16 pontos, e essa aqui tá 18. Me corrija se eu tiver errado. Porém, essa veste aqui, nenhuma veste no jogo chegou como cash, né? Essa veste aqui chegou como cash, que eu acho que era... Tinha que botar, sei lá, 10k de lingote e pegava essa veste. Eu não sei, tinha que fazer uma recarga pra pegar essa veste. E nenhuma veste passou por isso, só essa. Só que eu acho que ela vai na árvore, eu acho que ela vai vir. E na árvore vocês sabem que é o evento mais barato. Então não gastem cupom em nada aqui, tá? Agora, se você é cash, gasta o que você quiser, mas segura o cupom de vocês, tá? Não gasta cupom agora. Então quando vem a árvore, eu espero que essa veste venha, que é uma veste muito boa, além de ser bonita. Então quando não gasta nada aqui, tá? Quando chegar o evento de árvore, eu espero que ela venha e vocês gastem aqui, até porque vai ser mais barato. Isso faz parte da nova estratégia de jogo. Aqui você é compensação de vocação, você joga a vocação e ganha compensação. Aqui... Aqui é bagulho de cash também. Tá, bagulho de cash também. Pacote de era cash também. Rank de flores, só quem cash fica em primeiro. Ofertas da folha. Então galera, oferta da folha. Nunca vem coisa boa, né cara? Nunca vem nada de novo, é sempre a mesma ladainha. Treino de júdice, bom que ganha 10 cupons, né? Mais 10 cupons é mixaria. E teste a sua sorte. Bom, não vem nada de interessante, né cara? Como eu falei, esse jogo tá sendo muito mais estratégia agora. Porque... Não tá vendo evento bom em seguida do outro. Vem um evento bom, para. Vem um evento bom, para. Vem um evento bom. E assim vai. Então tá sendo muito estratégico. Antigamente não. Todo evento a gente tinha que gastar cupom. Agora o jogo tá obrigando a gente... É... É... Juntar os cupons. Até porque se você não juntar e gastar assim de bobeira, vocês vão se fuder lá na frente. Então tá sendo muito estratégico. Então vamos lá pro salve. Salve Marcos Rodrigues. Salve Yuri Gameplay. Salve Bruno Matheus. Mais quem? Mais quem? Salve Breno. Salve FNX. Salve Marula Gamer. Salve João Lucas. Salve Tuganime. Salve João Souza. Salve Rafael Ripardo. Salve Aume. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Os vídeos de eventos são sempre rápidos. Comenta se vocês querem que eu faça o vídeo lá da Estratégia Diogo. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau.